Essa é boa demais, vem! Foi tão difícil entender Foi complicado pra mim Hoje eu sonhei com você Nunca sofri tanto assim Te vi beijando na boca De alguém que não era eu E te entregou feito louca Naquele amor que era meu Quando acordei Estava ali Bem do meu lado Nem te acordei Então te amei Desesperado Inconformado Então me olhou Me perguntou Do meu sufoco Se eu fiquei louco É que eu perdi O seu amor Num sonho Louco É que eu perdi O seu amor No sonho Louco E a ferro e fogo não dá Com tanta diferença ver a vida passar Tropeços e tropeços Tropeços e tropeços Pedras do meu caminho Foi só um chão Foi só um chão Foi só um chão De azar Palavras e palavras se perderam no ar Tão perto dos seus olhos Donde dos seus caminhos Por Deus Tudo acabou Eu já não aguentava mais Viver como eu vivi Sofrer como eu sofri Foi longe até de mais Sozinho vai ser bem melhor Pra que remediar o fim É bem melhor perder Se nada faz doer Homem está doendo em mim A ferro e fogo não dá Com tanta diferença ver a vida passar Tropeços e tropeços Tropeços e tropeços Pedras do meu caminho Foi só um chão Foi só um chão Foi só um chão De azar Palavras e palavras se perderam no ar Tão perto dos seus olhos Longe dos seus carinhos Vocês, vocês, gente A ferro e fogo não dá Passar longe dos seus carinhos Foi só um chão Foi só um chão De azar No ar Longe dos seus caminhos E o rei Com Deus tudo acabou Tô É só um chão Ímã Beijo Ó É da Esugorb É, mas Então é